É hora de tomar um café Bom dia O sol já nasceu lá na vozira Acorda o Já o zão e o menino Trouxe vozira Tá deita com essa caneca Olha lá Olha o sorrisão na cara dela Olha Tá no sorrisão hoje Esse pintinho aí Os bichinhos não conseguem pegar ele Olha aí Dá um joinha pros grebeiros aí Fala com isso Olha só o tanto de manga O vózinho tá dele pra falar com a filha Tá bagunçado Eu tô xingando já o vózinho Bora tomar um café Vamos tomar um café E vamos pescar Vou desligar o telefone Vamos pescar que o vózinho tá Deixa a irmã Para de pegar Olha o zai azul dela Dá uma olhada Para de ser benção Vamos tomar um café E bora pescar Mas tem peixe pra caramba Ele tá mordendo tudo a conta rara Bicho, mas tá um preguejado nesse pocinho, Guilherme Tá Eu acho que tem mais de mil aí Gente, vocês não viram a quantidade que tem aqui Que não dá pra ver bem Dá pra ver alguns quietinhos, ó Mas rapaz, aqui tem peixe nesse lugar Vamos pescar, vamos pescar O que você me pergunta aqui é o que você usa Ó, caneludo Chumbara de 5 gramas A linha 0,35 E a isca e minhoca Agora vocês vão ver o que é pegar peixe Podem crer isso daqui Porque essa lagoa tem peixe pra caramba, né Guilherme Absurda quantidade de peixe dessa lagoa Bora lá É, gente Bora pra brincadeira Vamos ver o que vai dar hoje aqui Nunca perdemos viagem nesse lugar É lotado Super lotado de peixe Vamos ver hoje Pode ser que eu erre Olha, ela caiu Não sei nem o que era Tem muito peixe aqui O lugar Gostei desse lugar aqui, ó Escurinho Só tem uns buraquinhos pra cara apanhar, gente, ó Vamos ver se vai dar Desachar isso que eles endói Caiu, gente, ó Vamos ver se tem de novo aqui O lugar de susto Já caiu dois, meu, já Hoje não tá tão bom, não Que nem a outra vez que não é veio, né Guilherme É, a outra vez já tá apanhando Tem muito peixe aqui Mas hoje tá quieto, por enquanto, hein Bolou aqui Tá bem escondidinho Olha o tamanho, cara Nossa, velho Essa era grande, hein Rapaz, que pena, cara Vamos ver se volta Começou a aparecer Os bichos tão malandro hoje, hein, cara Não sei o que tá vendo com esses peixes Que eles não tão pegando bem Tá doido Tá manhoso demais O que que tá vendo com esses peixes Que eles tão ariscos hoje Já ouvi os peixes que tão ariscos assim Aí, primeiro veio Isso parece uma traíra, pessoal Esse peixe, pra quem não conhece A gente chama de jejum Em outros lugares vão ser chamados de Como é que é? Esqueci o nome, né? Marabá Marabá, aí, ó É uma mini traíra diferenciada, ó Soltar Deixa o bichinho quieto Essa aqui é uma espécie de marabá Ou jejum Mais pequena Não cresce muito Chega mais ou menos Um palmo Essa espécie aqui, tá? Em especial Parece um pirarucuzinho Ó Vai embora Vou pegar mais Vamos lá, ó Rapaz Isso aqui Não sei se era Ó Tá, pomba Começou a aparecer Vai uma minhoca Não, tá com a minhoquinha ainda Um pedaço Começaram a aparecer Só que a gente não tá pegando Esse bicho tá veaco Aí, ó Mais uma Rapaz Hoje a sua vai sair Grande do Nanerme Hã? Aí, mais uma E bonito, cara Isso aqui, ó Dourado Pintado ama Isso aqui, ó Soltar ele aqui Deixa eu apanhar lá O bicho tá aqui, ó Tá perdido aí Aqui Tá vendo? Rapaz, o bicho entra dentro do mato, cara Tá aqui, ó Que lagão Pra ele ir embora Vai embora Ai, vaza Vamos ver se tem alguém Pega aqui Eita Olha o tamanho desse, doido Tá armado Olha só, cara Olha o tamanho desse Desse bruto, cara Olha que massa Vou soltar ele aqui Vou lavar a mão aqui Olha se o Guilherme pegar um agora Guilherme tá atolado, hein, cara? Não puxou nada Já peguei o quê? Três? Uhum Não sei se a vara é muito mole pra figar Ó, puxou Ah, perdeu Minhoca E bora lá pegar outro Esse aqui é tudo debaixo dessa Se mata estranho Um lodo meio morto, né, Guilherme? Um lodo meio escroto Ó, já tem um aqui Enchendo o saco Show aí? Não, ainda não Quer ver se tá bem aqui? Quer ver, ó Olha pra mim, ó Veio três quilos Olha aí Tá aqui, ó Vou dar uma batidinha aqui Já está aqui, ó Vou abrir Vou abrir um buraquinho aqui Limpar Bolou tudo ali Lascou Ixi A gente fez uma linha de gato da pega Agora não lascou tudo É, meu Deus do céu Peguei na marra, hein, cara Vou pegar lá Enquanto eu mostro isso daqui Arrecata outro Esse não escapou não Esse marabazinho safado Lisco é perfeito Quatro a zero Achei mais liso que moranito isso daqui Olha aí, gente Parece um pirado cozinho, ó Vai embora Vamos ver se tem outro Não Aí você nem tinha nem descido Pegar mais Aí, escapou Aí o Rafael pegou outro Se quiser, galera Que surra é essa? Olha aí Vou tentar apanhar lá de volta Eles estão tudo ali, bicho Mas não... Ah, não é possível Ah, não Olha o tanto lá Acho que minha vara é muito mole Pra fisgar eles Só pode Voltado Aí, galera Tirou o dedo, rapaz Até que enfim Aí, ó Veio com o lodo e tudo Aí, ó Foi embora Olha o tovara, tovara Deu uma beliscadona da pomba, Rafael Olha, a gente tem peixe Oi Ah, é lodo Galera, o Rafael pegou mais uma E agora, olha o Lelby Seis Tá seis ou sete? Tá Manha Bonito, né, cara? Uhum Agora eu vou tentar jogar lá pra ver se eu pego um Minhoca Tenta pegar outro Dá uns 10x0 na Lelby hoje, hein? Ah, tá Só se ele pegar um Olha lá Ih, caiu de novo Tem uns que é bem pequenininho Olha, meu já tá beliscando, né? O bicho tá puxando forte, cara Marabapa Isso aqui é uma isca perfeita pra pegar dourada Puxa bicha Se demorar pra aparecer Mas apareceram Era bom uma boinha né Pra sua via melhor Mas que peixe malandro Se mata atrapado demais A isca descer né Não é hoje não hein Hoje não é meu dia de sorte Hoje o homem tá com sorte Tem um peixinho aqui Só tá esperando grudar O negócio é que aqui A isca entra dentro do mato E o peixe não vê a isca Minha vara é muito moda Ué Bostinha Peixe veio vergonha Veio vergonha Hoje não é dia do alarme não Olha cara Tá lasqueira Você viu Eu não sabia bicho Era um grandão hein cara Caramba Lembra que eu ia vir aqui Vamos ver Perdi um bitelo Perdeu Rapaz perdi um grande hein Que louco Tenho vontade de pegar o primeiro É grande hein Tá lá na guerra Pra poder tirar o 0x0 dele Olha lá Se aí conseguiu eu não sei Conseguiu não Caiu ali Perdeu Falta de sorte Eu não tô com sorte hoje não Vou se depender da sorte Pra viver hoje Não tava morto Hoje eu tava Hoje eu tô com sorte Porque os últimos dias Eu tava com sorte Onde a gente tá lá Vou tacar lá Pra vocês verem Peguei o primeiro do dia Olha lá Tomando um varei Deu aqui Não Mas eu tinha pegado um É dois É dois É dois Porque outro É aquele que eu tinha pujado Aquele aí Que veio com um monte de lodo aqui Ah é Verdade Verdade Isso é verdade Tem que concordar Ó tem um vinho aqui ó Ó tem um vinho aqui ó Ó Dura é Que aí isso que fica escoberto Olha lá na frente Isso tá tudo lá Tem que ser lá mesmo Isso tá lá O cara pra fazer um frito Isso aqui Come bastante peixe Só que é bem pequenininho Isso que tá ali né É Tem um bem pequenininho Aqui gente ó Bostinha Só pra poder aumentar o placar Isso aqui que é a isca perfeita Olha Olha Mais uma Três Reagiu Esse tá gordo Tá hein Olha que buchudo Olha que zé buchudo Cara Peixe buchudo Da bexiga Tanto que comer esses lodo aí Eu acho Tanto que comer lodo Lodo ou eles mesmo Vem Oxê Doida Tá Mato Chato Aí tirou É pessoal É isso aí Por hoje Já deu Já peguei um peixe Acho que não pesquemos nem 20 minutos Acho que nem Vamos fazer outro vídeo aí pra vocês Como a gente faz vários vídeos por dia Vamos triar já Já fez um vídeo Vai fazer outro Outro tipo de peixe Pra não cair joativo pra vocês Entendeu Deus abençoe a todos Encara o brejão aqui agora Pra ir embora Deus no comando Sempre até o próximo vídeo Se Deus quiser E eu creio que vai ser melhor do que esse Amém Deus no comando Vamos andar Tchau Tchau Tchau